Vem ainda, pra mostrar que eu sou Zika. Puta que pariu, a live é no live. Kisses, kisses, bom final de ano, gente. Valeu, galera. Uma virada pra vocês. Um beijo pra vocês. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um ano novo legalzinho pra vocês. Espero que vocês todos vão pra praia e peguem Covid e morram. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, geral. Um beijo, um leprasão. Falando em geral, H2. Vou até tirar foto pra postar na... Tira uma selfie, mano, assim, ó. É o meu ranking novo. Vou fazer isso, vou fazer isso. Eu e meu... Rackfestizada, rackfestizada. Rackfestizada, eu jogo um pouquinho, mano. Eu jogo até umas nove. Eu jogo até umas nove. Vambora, chat? Só que aí as apostas vão ser contra o Galagoa. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. É, Galagoa já é mais orgulhoso. Pô, tá agostosa. Vai lá, Zer. Vai lá, Zer. Vai, vai. Calma aí, pô. Tira a foto que é patente. Boa, Zer. Boa. Posta no Twitter, Zer. Ah, sai um puta pratão de comida no fundo. Manda pro calango, manda pro calango. Manda pro calango. Nossa, o cara não vai te lutar. Ele vai te lutar pra cacete. Vai, Galagoa. Eu já tô aqui, mano. Cadê, Friends? Não tem ninguém, mano. Calma aí, calma lá. Cabei o ano. Águia. Dois. Vambora. Puta que pariu. Amanhã é minha última live do ano, hein? Que 2021 eu não vou fazer live, não. Tamo junto, tamo junto. Cabei o ano, Águia 2. Vambora. Ou eu que eu só vou tomar banho ano que vem. Tamo junto. Tá louco, Zer. Isso. Feliz ano novo a todos. Em começo vai chegar ano que vem também, mano. Foda isso. Puta que pariu, Galagoa. Molecada, vou dormir, viu? Dormir não. Vou sair. Falou pro seu. Beijo, Zer. Valeu, valeu, Zer. Tamo junto. Um grande beijo pra vocês, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E aí, Galagoa. Não quer, né? Tô entrando aqui no servidor, cara. Procura no servidor, na verdade. Tá, deixa eu agradecer uns subs aqui. Muito obrigado, Reistar. Pelos dois meses com o Prime. Fala Mount, fala chat. Feliz ano novo pra vocês. Tamo junto, Reistar. Um grandíssimo beijo pra você, mano. Muito obrigado pelos dois meses. Muito obrigado pelos sub com o Prime. É nóis demais, Reistar. Valeuzinho. Nóis, porra. Uhul. Lembrando que amanhã não tem live, beleza? Sexta-feira não tem live. Meu Deus, Zer. Meu Deus, wei. O cara que se matou. Ele matou. Oi, oi. Tô aqui, tô aqui. Eu tava falando um negócio bem na hora. Eu fiz o... Ah, fala. Ah, não quer achar o servidor aqui não, Mount. Se quiser procurar aí, tu... Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. My life is out there, mill miles away. Ah, deixa eu ver, deixa eu pensar. Pô, vou pegar um bolinho enquanto isso, então. Mas, quantos pauzinhos você gosta? Três, né? É, três é, três é bom, mano. Será que tem o Golden Shower? Porra. Ah, você tem um server latino. Não, eu gosto do Golden Shower. Tem o Golden... Ô, o Gold latino tá com quatro pauzinhos. Golden Shower? Não, o server latino. Cadê? Feliz ano novo, Chat Mount. Vou entrar, vou entrar. Feliz ano novo, Chat Mount. Só vai ter eu e tu. Puta que pariu, Galagô. Mas aí é um pouco triste, né? Não, mas aí vai ter tu e os bot. Puta que pariu, um pouco triste. Mas tudo bem, vambora. Legla. Corre lá, corre lá, corre lá. Vai, galera, snipe pra nós aí, quem tem o jogo, mano. Entra aí, tamo junto. Essa música é boa demais. O que que é isso aqui? Banger Race. Vou botar o nosso Razor. Ó. Ela tem que chegar level 12 logo, mano, pra upgradear os carros. Ó, a Xangu entrou. Tamo junto, mano. Ah, tô de Cardinal. Aí, vambora. Razor. Obrigado, Ana, pelos 100 bits. Oi, Mount Chat, passando pra dar um feliz ano novo pra vocês. Agradecer por melhorarem o meu 2020. Um grandissíssimo beijo, Ana. Obrigado pelos 100 bits. Obrigado pelo apoio. É nóis, minha querida. Valeuzinho demais. Tamo junto. Tá, só. Vai ter um negócio de pergunta no Insta? Vai, pra vocês mandarem os lugares lá, as pessoas, pra eu responder lá. Tamo junto. Vai, aposta aí. Quem vai ganhar? Galagô ou montaria? Faz aí. Tem algum mod no chat, será? Faz aí. Galagô ou montaria? Galagô ou montaria? Faz aí. Quem vai ganhar? Galagô ou montaria? Quem vai ficar na frente, né? Na real. Vim pelo zero? Puta que pariu. Tamo junto. Todo mundo que tá vendo peladinha aí, mano. Zero a umzão. Zero a umzão. Foi pra roça. O zero falou que foi pra roça, mas ele mora na roça. Pra onde ele foi? Puta que pariu. Galagô. Puta que pariu. Galagô. FK. Montaria. Já tá na gameplay. Ó. Ó. Jogou de lado. Tamo junto. Vambora, chat. Ai. Dei de frente. Tá aqui, cara. Eu capotei sozinho, mano. Ah, não tem bote. Cadê os botes? Cadê os botes? Ó. 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 Cadê os botes, Galagô? Não tem bot não, mano. Cadê os botes? Galagô? Opa. Não tem bot. Não tem bot esse? Não. Eu fui quicado por inatividade, fui pegar o bolinho. Tá aqui, pariu. Eu vou pegar o Golden Shard, então. Vou pegar o Golden Shard. Ó, ó. Eu vou ganhar desse cara ainda, mano. Eu vou ganhar desse cara ainda, chat. Aposta se eu vou ganhar desse cara, tá? Aposta se eu vou ganhar desse cara, chat. Aposta se eu vou ganhar desse cara. Ah lá, bateu. Bateu. Capotou, capotou. Aposta se eu vou ganhar desse cara. Gente, relaxa as músicas. Relaxa. Relaxou. Relaxou a música. Já joga esse show que faz três dias. Não tive problema nenhum dia. Não vai ter problema. Puta que pariu. Eu tenho medo. Eu desabilitei. Ah, mas eu ouço mesmo. Tá com a vida ganha, né? Tá ganhando. Se eu for banido, eu compro um iate ou morar lá no Caribe. É isso, é isso. Tamo junto. Como é que faz pra controlar o carro no ar, tipo GTA, mano? Acho que não tem como. Acho que não tem como não, mano. Vambora. Você é do Golden Shard, mano. Você entrou? Não tem que ir procurando ele. Não. Eu vou por aqui. Ah, tem o Ciri Cascudo, mano. Você é do Ciri Cascudo, mas legal. Puta que pariu. O que aconteceu? Puta que pariu. Puta que pariu. Tá, o cara tá nove segundos atrás de mim. Dez segundos atrás de mim. Ah, esse aqui tá easy, hein, chat. Meter de lado aqui, ó. Ai. Eu não sei fazer essa curva. Mano, sumiu o Golden Shard da minha lista, velho. Ó, vou meter de lado. Ó, ó. Puta que pariu. Ah, o cara é muito ruinzinho, mano. Com o carro... Vamos dar um pega legal aqui. Quando ele chegar naquela placa ali, a gente vai. Quando ele chegar naquela placa ali, a gente vai. Mate, eu fiz uma amiga gringa no The Sims. Sabia disso? Quer falar não, né? O que foi, Lota? Eu tava atelando o cara. O cara caputo. Pronto, pra dar jogo, pra dar jogo. Mano, não tô chamando o servidor do Golden Shard, mate. Eu vou entrar e ficar só eu e tu mesmo. Puta, o cara grudou em mim, hein. Ai, 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 ai. Se eu bater, fodeu. Se eu bater, fodeu. Tamo junto. Puta que pariu. Tamo junto. Cadê ele? Vambora, GG. E se, mano, e se? Vai, cadê? Não achou o Golden Shard? Entra qualquer um, Galagô. Que tenha lobby, que tenha bot. Como é que... Ah, mano, esse aqui não tem bot. Como é que eu saio? Ô, Blando. Ah, o Blando... O Blando deu red. Vamos nesse mesmo monte. Não, vamos num com bot, não? Não. Não. Ah, não sei, mano. Então sai, então sai, então sai. Vai, hein. Acho um aí. Acho um aí pra nós. Vai que eu vou até umas 8h30, 8h40, hein, Galagô. Tá, tranquilo. É, eu vou fazer isso aqui na vida real, mano. Vou fazer isso aqui na vida real. Vou pegar meu carro. Dar racha na rua. Vai vir a fazer live? Não, vou fazer live até umas 8h30, 8h40, mais ou menos. Viu que o MF Doom morreu? Quem que é o MF Doom? Ah, o Golden Showers aqui, irmão. Você quer Golden Showers? Bora. Vamos embora, cola aí. Quem que é o MF Doom? Ah, é um rapper. É um rapper. É um rapper. Caralho, eu não sei quem é, não. Não conheci ele, não. Entrou no Golden Showers? Vamos embora. Entrei, entrei. Quem que é o MF Doom? Ganhei, ganhei, chucrisão. Ganhei, ganhei, ganhei. Ele gna-kill. Live agora só ano que vem, chat. Live agora só ano que vem. Só ano que vem. Mano, eu vou jogar de Star Beast, na real. Vou meter essa aqui, ó. Ó, fiz aqui, ó. Galagô versus Mount, mano. Pop-Pitch. Já iniciei, mano. Boa, boa, boa. Quem perder paga um milhão de reais pro outro. Boa. Ó. Do Banco Imobiliário, hein. Boa. Putz, o número vermelho é muito feio, né, mano? Vamos embora. Não, chat. Depois dessa live aqui não vai ter live até ano que vem, não. Pô, a minha também não. Mas não era amanhã só a última do ano? É, amanhã é a minha última live do ano, é verdade, gente. Amanhã é a minha última live do ano. E aí, em 2021 eu tiro férias o ano inteiro. É isso. É isso. Kawhi tem medo de fogo? Kawhi não tem a melhor das audições, não. Ah, o Bassos aqui, o Trapassa já me jogou pra fora, mano. Vamos embora, Trapassa. Tem que trocar meu nome pra Pedro, mano. Dirigindo, eu sou o Pedro. É. É o Pedro de direções, mano. Direções. Ah, beleza, blando do caralho. Nossa, beleza, Pedro do caralho. Já era, acabou, perdi. Já deu? Putz, foi lá pra último, hein. Foi pra último? Nossa, tô em último mesmo. Literalmente? Caralho! Fui lá pra trás e saí da pista. Ah não, ah não. Quem que é? Bote aí essa ouro do caralho. Puta que pariu, o Strangelove desgraçado, mano. Destruiu minha traseira. Olha esses... Ah, velho, na moral, vacilo, meu. Olha esses botes jogando, chato. É, foi me zoar, né? Foi zoar o monte. Foi zoar o Pedro, tomou, mano. Chamei meu pai, furou teu pneu. Pedro dos zoins, mano. Caralho, eu fico olhando pra trás. Ah, o foda é que minha aposta começou agora só, mano. Ah, cancelo isso aí, cancelo isso aí, mano. É, velho, cancelo isso aí, cancelo isso aí. Olha o bot, olha o bot, vai me rodar. Ah, mas tá bem meio a meio, na real. Por que tá meio a meio? Pô, eu tô em oitavo. Sai, Strangelove, do meu saco! Ah, aposta não é se eu vou... É, aposta é o quê? Aposta eu vou chegar em primeiro? Nossa, vai ser difícil isso aqui pra mim, né? Sai, bot poli, do caralho! Vai rodar voando. Ah, os acarias, mano. Bot poli desgraçado, mano. Vem, Bastos. Peguei o Bastos, peguei o Bastos, peguei o Bastos. É isso. Puta, mas não vai ter pista pra chegar nele. Nem fudendo! O Bastos tomou no cruzamento. Sai, Zakaria, sai, Zakaria. O Foley ganhou, mano. Mano, o Bastos tomou no cruzamento um cacete e eu capotei na última curva. Sim, fudei. Sim, fudei. Sim, fudei. É, hippie. Ai, mano, o Shagoo tá nesse lobby, Shagoo. Acho que o Shagoo deve ser... Deve tá assistindo. Vai, votar o próximo, votar o próximo. Bora, bora. Porque isso não é rápido esse Ready aqui, hein, mano? Eu acho muito demorado esse lobby. É... Porque o... Principalmente porque você tem bot. Vamos Bang & Racer primeiro, vai. É o mesmo esse aqui. Tudo bem, tudo bem. Os outros são muito ruins de tomar no cu. Bora, 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 bora. Porque, mano, tipo assim, você vai ver. É ao mesmo tempo de um lobby de COD, por exemplo. Só que COD, a partida dura muito mais tempo que uma partida dessa. Sim, sim, é. 50 segundos, tipo, todo mundo Ready devia já começar na hora. É... É o que eu falo é que tem, por exemplo, Shagoo. Bora, Shagoo. Aí, foi. Bora. Vambora, vambora. Já faz a postinha, já faz a postinha. Seu ganho do Galagol, seu ganho do Galagol. Foda esse começo, né, mano? Esse começo quebra, velho. Todo mundo querendo se bater. Meu Deus. Caralho, Shagoo e Bassos estão disputando. Ah, os players aqui, né, mano? Porque os botes... Ah, Galagol, nem fudindo. Ah, não. Eu cortei caminho, não contou. Ah, mano. Tava mó boa, mó da hora aqui a disputa. Tava foda, mano. Mas o jogo deu... Deu... Wrong away. Deu bangarangue. Fui pra décimo quarto, mano. É isso, olha essa curva! Noooossa! Vamos lá. Oh, tá doido, pai. Bora. Tá metendo bem? Tá metendo bem? Décimo quatorze, mal. Décimo quatorze, mal. Décimo, décimo treze, décimo treze eu tô. Ah, tá. Décimo doze... E chegando. Ah, foda que já tá no lap dois. Ah, essa aqui eu mandei mal. Essa aqui eu mandei mal, essa aqui eu mandei mal, mas vamos. Nossa, parece que vai dar mó temporal, mó, antes de eu vir aqui no mapa. Não é? Carregadona. Carregadona. Ah, mano. Cruzamento. Safe, safe, safe. Vai, blando, seu bosta! Tô mal cansando, tô mal cansando, tô ficando preocupado. Ah, mano, minha posta tá aberta ainda. Ai, foda. Eu vou, quando acabar eu já faço, mano. É, não, tá tipo 98% pra você. Óbvio. Os cara viram que começou, me rodaram, eu tomei no cu. Quando acabar a partida eu faço. E teve uns malucos que apostaram em mim ainda. É, não pode acontecer, né, mano. Acho que os mods já começaram a... Já começaram a comemorar o ano novo, estão tudo bêbados. Hummm. Tô brincando, tô brincando. Finish end, finish end, é isso, ganhamos. Aí, agora, deixa eu já cancelar essa e eu já faço a próxima, peraí. Aí é o tempo da galera voltar, é o tempo do lobby. Deixa eu, peraí, deixa eu cancelar, calma, deixa eu correr. Pronto. Aí já crio uma nova. Ó, é... É se eu ganho do Galagol, tá? É se eu ganho do Galagol, feita. É se eu ganho do Galagol. É, Galagol versus mount. Galagol versus mount. Galagol versus mount. Exatamente, exatamente. Calor do cacete, puta que me pariu. É Galagol... Vai, já dá red, já dei red. Mesmo, mesmo, mesmo. Escolha essa do meia aí, vai, escolha essa do meia aí. É, vamos, vamos, vamos. Hummm, eu ia falar pra escolher a da direita. Vai. Here we go again. Vai, já tá, já tá valendo, já volta nessa porra. Já acertei, já acertei. Boa, boa. Agora tá certo, agora tá certo. Já dei red, já dei red. Vambora, vambora, vambora. Muito obrigado, Clara, pelos 150 bits, minha querida. Montaria, só queria te agradecer por construir uma comunidade tão jóia e produzir um conteúdo tão jóia. Tamo junto demais, Clara. Um grandíssimo beijo pra você, minha querida. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos 150 bits. Muito obrigado, Ana Tavares, também pelos sete meses de resub. Um beijão, Ana, tamo junto, minha querida. E muito obrigado, Aquiles Saski, pelo subcomprime também. Aquiles, tamo junto, mano. Um beijo pra você, Aquiles. Um grandíssimo beijo pra Clara. E um grandíssimo beijo pra Ana. Tamo junto demais, turminha. Ah, tiraram o bot. Ah não, que susto. Bora aí, dá red aí os seus cabeças de rola. Aí, pô, tamo junto. Falta quem? Falta o Shagu. Vai, Shagu. Vai, Shagu, seu porra. Vai, Shagu. Esse redizinho aí, meia boca, caralho. Caralho, Shagu. Deixa eu trocar meu nome da este. Pronto. Ó, musiquinha boa essa aí, mano. Vambora, vambora. Agora sim, agora tá... Ó o hype aí. Agora tá falando. Meu Deus. Ah, beleza, parce. É nóis, blando. É nóis, mano. Tamo junto pra caralho. Garantindo os pontos pro meu chat aqui. Vambora, chat. Ai, ai. Ai, ai. Eu capotei. Eu rodei, eu rodei. Isso, me dá na frente pra virar isso. É nóis. Ó o blando vira, ó o blando vira. Nossa, que putaria do caralho. Ó o blando me passou, desgraçado. Nossa, pô. Nossa, eu fiquei preso na puta. Calma, velho. O meu corpo tá parecendo um C, velho. Ah, agora tá parecendo um... Um L, mano. Tô em último, mano. Me rodaram pra cacete. Dá pra chegar. Dá pra chegar, dá pra chegar. Sai, ô fusca do caralho. Fus. Fus. Rodar. Olha esse bote maléfico, mano. Nossa, bateu o bote ali. Ah, não. Nem macho, sai em último. Ah, não. É, blando. Ficou pra trás, mano. Ficou pra trás. Vambora. Ai, ai, ai. Passamos, chato. Nossa, o blando capotou. Vem, blandão. Pega nós, porra. É, blandão. É saindo... Também tá querendo ir de carro de drift na pista de terra, porra. Carro socado. Suspensão no chão, durona. Tem meu carro. Tem meu carro. Eu passo em São Paulo, mano. Eu sinto do meu cu. Os buracos. Nossa. Os botes em primeiro e segundo, mano. Nossa, fusquinha. Nossa. O que aconteceu aqui? Puta que pariu. Bora, Michael Schumacher. Nossa. Aí, fusca. Foi embora. Foi de base. Tamo junto. Tá, gente. Eu vou... Pra próxima eu vou... Vai vir melhor? Vai vir mais forte? Eu vou vir mais forte. Vambora, chatzão. É isso, caralho. Última volta. Puta que pariu. Que curvinha de respeito, hein. Tá, fui pra grama. Nossa, mano. Quis jogar o cara na plateia aqui, mano. Ele reseta, né? É, mas... Eu imagino que o guarda errei aqui. Nossa. Tomei ultrapassagem de oito, cara. Ai, baços do cacete. Bateu, bot. Vambora. É só ficar vivo. É só ficar vivo, chat. É só ficar vivo. Tamo em quinto. Ah, mas na moral mesmo. Ai. Puta que pariu. É só ficar vivo. Não me fode. Não me fode. Nossa, fodeu. Nossa, fodeu. Vamo destruir, galera. Bote. Ah, mas eu tô em última, cara. Mas eu tô com... Mas se eu explodir, eu vou pra última. Vambora, GG. Passa um buffers aí. Não tem mais freio, meu. Não tem mais nada. Não tem roda. Tá leu, tá leu. Caralho, tamo junto, porra. Deixa eu ver, deixa eu ver você. Cadê você? Nossa, mano. Jogando na setinha, mano. Nossa, mano. Que tristeza. Vai, DNF. Tomou DNF. Uh, passou. Agora vou reiniciar o jogo, porque... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Corre, corre. Corre que dá tempo, corre que dá tempo. Vambora, Jatizão. De nada e a vocês, viu, mano? Voltei numa deathmatch, Galax. Corre, 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 corre. Vai ser deathmatch, vai ser deathmatch. Reabrindo, 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 reabrindo. Você tem... Tem tempo. Eu vou botar o cardinal, mano. O cardinal... Não, na real que eu vou botar... Deathmatch é de... Tá. É só sair matando os carros. Vou de Hammerhead. Caralho, o Hammerhead é A, mano. Que porra é essa? Trocar a corzinha do Hammerhead, que é essa cor horrorosa. Parece uma melancia. Um de branco, na real. Com... Conecting, conecting. Branco e rosa, mano. Tamo junto. Nossa, Demolition Arena. Peraí. Pronto, tamo junto. Obrigado, Tom o Estranho, pelos 300 bits. Um feliz ano novo pra você. Mount e pra esse chat delicioso. Chat mais gatinho da Twitch, eu fiquei sabendo, viu? Beijão, Tom. Obrigado pelos 300 bits, meu mano. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto demais, Tomzão. É nóis, brother. Valeuzinho, Tom. Brigadão. Entrou, entrou, entrou? Entrou, entrou. Bora, Blando. Bora, mano. Três anos pra entrar o Blando. E o Reddy não quer dar, né, Shagu? Shagu! Seu Reddy tá bugado. O Reddy do Shagu tá bugado, mano. Ele fica cinzinha. Aí, vambora, vambora. Nossa. Ah, Deathmatch é sozinho. É, sozinho. Ah, esse aqui, esse aqui se respawna. O objetivo é dar dano e destruir os caras. Mano, que que esse cara me fez? Que que o bot me fez? Vou te pegar de jeito, Calago, se aparecer na minha mira, mano. Ah, Montezão. Puta que pariu. Tô em quarto, e você? Primeiro. Caralho, já destruiu alguém? Não, mas tô batendo bastante. Ah, o Zacaria tá ferrado na minha mão, Zacaria. Tô em segundinho, hein, vou te buscar, mano. Ah, mas não vai montaria. Toma, Blando. Toma, toma. Toma, Poli. É, Galagô. Tomou, hein. Tomou, hein. Calma aí, calma lá. Tô na busca pelo Zacaria aqui, mano. Nossa, ele viraram. Ah, roubaram os Zacarias. O Baço roubou os Zacarias. Vai tomar, Fusqueta. Puta que pariu. Quebrou minha marcha. Vambora, chatizão, vambora. Volta pra pista, volta pra pista. Puta. Puta, a pista acabou. Mano, eu não dei um rec ainda. Eu dei um rec, tô em segundo. Ah. Pega-te. O que aconteceu aqui? Minha marcha já foi. Nossa, vem CyberCycle. Vem CyberCycle. Vem CyberCycle do meu pau. Vamblan. Toma, seu desgraçado. Vamblan. Nossa, você me capotou. Ah, o Shagul me destruiu. Desgraçado deu, mano. Vai, vai. Vambora, chat. Vambora. Vem Bassos no meu saco. Nossa, o cara roubou. O cara roubou meu Bassos. Não, o Bassos tá vivo. Vem Bassos, seu bosta. Vem. Nossa, eu tô me matando ainda. Não sei o que eu fiz, mas... Não, não. O Bassos não se mata. O Bassos se matou pro cara. Toma, Bassos do meu saco. Vambora. Toma, Sagu. Toma. Toma, Bassos do meu saco. Puta que pariu. Vambora. Aqui, aqui, aqui. Ai. Puta, eu virei um alvo. Virei um alvo. Virei um alvo. Eu virei um alvo, eu virei um alvo. Vem, Blando. Puta que pariu. Você me matou. E eu morri. Você morreu? Ai, Wrecking Assist, é isso. Toma, Blando, do meu saco. Não, 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 não. Toma, toma. Sai, Blando. Toma, toma. Sai, Blando desgraçado. Vambora, Chad. Vambora. Sai, Bassos. Sucuzão. Matei, matei. Nossa. Foi pra certeza que tá em segundo, né? Nossa. Nossa. Tá em segundo? Tá em segundo? Tá em segundo, tá em segundo. Sabia. Como é que eu não ganhei nenhum ponto? Sai. Nossa, matei o... Esse aqui o piloto morreu, mano. Tá com quantos pontos, Galagô? 1.690, é. Vai passar fácil. Ah, mano, eu tô me rodando, velho. Aí fode, caralho. Pode que eu tô perdendo muita velocidade. Pode que eu tô perdendo muita velocidade. Vem cá, Poli. Vem, CatGhost. Vem, Poli. Nossa. Toma, CatGhost, é isso Segundinho, vambora Vem bando, vem bando Tamo junto, porra, tamo junto Vamos, chat, porra Segundinho, caralho 2250 Pera, fica com quanto, se eu tiver 2110 Nossa, 2110 Nossa, olha o passos, mano, que desgraçado GG, mano Acho que eu vou começar a ideira agora, Galagô Tá, mas vamos corrida, vamos corrida Vamos corridinha, vamos corridinha Trocar meu carro já É, banger race, oval, hein Oval, alter oval do meio Legal Essa música não parece Rihanna Qual? Ah, não, não, é que eu tô ouvindo Ah, que você tá ouvindo Não parece aquela que ela mata um cara Mano, você já vai pra pensar que é a última aposta do ano essa? É a última aposta do ano, chat Eu quero todo Chat Eu quero todo mundo participando na última aposta do ano Eu quero todo mundo participando na última aposta do ano Soca planetinha nessa porra Que eu vou resetar o planetinha dia 38 Tô brincando, tá louco Soca planeta Não tem Soca planeta nessa porra Soca planeta Vai, chat Soca planeta Soca, soca seu planeta Soca, soca Nossa, eu já treinei toda a minha vida pra esse momento Bora, soca planeta nessa porra Bora, chat Bate uns 3 milhões de planetas apostados Se foda, mano 2 milhões em 500 Vambora, vambora Vai bater 3 Bateu 3 Vambora, chat Mais, mais Eu quero mais, mano Eu quero tudo Eu quero tudo Soca, soca seu cachorro Soca, soca planetinha Soca, soca Vamos bater 4 milhões, chat Vamos bater 4 milhões Vamos bater 4 milhões O meu aqui tá humilde Meu tá humilde Vamos bater 5 Se foda Meu Deus, meu chat tá louco, Galagou Bate 6 Bate 6, chat Bate 6 Temos 5 e 500 Quase Minha joga tava minimizada Perdi a largada Puta que pariu, Galagou Não, mas relaxa Isso aqui é oval Batemos 6, chat Dá pra pincelar um 7 Se foda Vambora Ai Ah, me rodaram Pronto, é isso Me rodaram Ah, do ano me passou Mano Pô, meu cu do chat Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Nossa, Blando, seu desgraçado Ai, não Toma, Blando, seu cachorro Puta que pariu Nossa, sai, sai, sai Nossa Eu fui pra trás Batemos 7, chat Batemos 7 Tamo junto, mano É a última aposta do ano Tem que ficar na frente do Blando É isso Esse carro do Blando faz muito mais curva que o meu, mano Muito mais curva que o meu Traçãozinha aqui Trava Puta que pariu, Blando Tá puxando freio de mão no começo da curva Tô, tô Puta que pariu, chat Minha mão tá coçando, peraí Nossa, eu coçei com o dente Nossa, é um acidente aqui na frente, hein Ah, mano O Blando despirocou, Blando Peraí, Blandão Dá uma segurada na moral De parceiro, mano Vou dar uma chance aqui Boa, tamo junto Seu carro é muito Ah, não tem nem como Ah, tu tá de passear, mano Não, mas meu carro é molão, mano A curva que ele faz é toda aberta Toda torta Puta que pariu, Blandão Puta que pariu Eu jogava até mais uma depois dessa, hein Hum, vai ser a última da última A última da última A gente mentiu, na real É, tranquilo, tranquilo Puta que pariu, caralho Puta que pariu, alto pra cacete Vai, toma Vai se foder, Blando Do meu pau, mano Vai se foder, Blando Do meu caralho Não, não, não Não, 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 não Corre, Blando, corre Caralho, mano Nunca tinha Mano, eu bati no carro Morro, tá legal Não tinha ninguém dentro Última aposta The last Agora sim a última aposta do ano Mesmo, mesmo, mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Ok, na Vamos no mesmo, vamos no mesmo Vamos no mesmo Agora sim a última Agora sim a última Aposta do ano Olha lá o Blando do meu saco, mano Olha lá o Blando do meu saco Blando É isso, é isso, é isso Agora, mesmo carro, mano The last aposta 40 segundos aí pra terminar a aposta aqui Eu vou até, mano Vamos fazer o seguinte A win, a win Dá pra colocar a suspensão Um pouco mais dura Ligou Dá pra colocar As massas mais longas Porque isso aqui é uma pista rápida Break balance tá bom Vambora Vambora Agora sim a última Aposta do ano Agora sim Oficial, mano 3 milhões Vambora 3 milhões de reais Já apostado 3 milhões apontados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que o meu máximo Foi 14 milhões Se pá, uma vez Os caras ficaram loucos Caralho Vambora 4 milhões Vamos 4 milhões, chat Vamos 4 milhões 4 milhões é bom 4 milhões tamo junto 4 milhões tamo junto Bota um 4 milhões aí Bota um 4 milhões aí Bota um 4 milhões aí Vambora Olha o Blando do meu saco ali Ih, também pendeu Na largada, mano Cantei pneu pra cacete Ah, olha o que os caras já fazendo É, os caras já estão de palhaçada Nossa, o som desse motor é muito feio Sério? Eu achei mais bonito Nossa, comparado com o V8 ali do Superstar lá Você tá louco Olha, Shagoo Vai, Shagoo Eu vou tentar sabotar Eu vou tentar sabotar Eu vou tentar sabotar Eu vou tentar sabotar Shagoo do meu saco, porra Vambora Ai, The Last é posta Ah, tá bom, tá bom, tá bom Ah, fiquei no miolo Fiquei no miolo Ai, 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 ai Mano, tamo sabotando aqui, montaria Mano, você tá em qual posição só pra eu saber? Ah, Galagoo Tô em terceiro, meu mano Ah, velho O cara me rodou, mano Esse Ryliss aí Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Segundinho, Galagoo Pra voar Ah, não Bastos Mano Nossa, malte Eu acabei de meter o carro Mano Essa não valeu Essa não valeu Essa não valeu Essa não valeu Eu tive que resetar Eu tive que resetar Eu tive que resetar Porque o jogo não contou Mano O Bastos É um bosta O Bastos É um merda Não, todo mundo Essa corrida é uma merda Nossa Não tem aliado aqui não Mano Mano, ele me rodou Eu tava em segunda Ele me rodou De cuzão Eu tô em décimo sétimo Ah, não E até eu fiquei triste com o time Mano, tá moral Eu acho que ele merecia mais uma Pô, eu larguei Super bem, mano Mas aí o Ryan Me alcançou Mano, eu virei uma moto Galaxy Eu virei uma moto Só tem uma roda atrás No meio a roda Tá, do carro Vai que o carro tá fazendo Curva bem Mas meu Puta que pariu Esse cara tola muito Na marcha, mano Mas tu mexe na marcha Manualmente, pô Como? É, R1, L1 Na real que esse carro aí Esse classe A de graça É muito rápido, mano Na moral Não, mas eu tô de Razer Não, eu sei, mas eu digo Dos outros caras, né Ah, é muito rápido Muito rápido Aí, acabou Olha isso, Ryan Bora a saideira agora, vai Vai, vai, vai Mas essa é a saideira Se não for saideira Eu dou a meia senha do canal Pro primeiro que manda a bitch Se foda Pra mim ainda Vai dar a bitch pra mim Tô bem quieto Tá que pariu Puta que pariu Bora, saideira Oficial, oficial, oficial Saideira Oficial, oficial Mano, eu vou até dar uma tunada No meu carro O que você vai fazer? Vou botar um motor diferenciado aqui Você tem? Ah não, aí fudeu nós Aí fudeu nós Vai, agora é oficialmente a última Chate Oficialmente a última The Last Dance, mano Oficialmente a última Agora é a última Obrigado, GeekCraft Pelos 10 e 10 Última donante do ano Foda Um grandissíssimo beijo GeekCraft Obrigado pelos 10 Obrigado pelo apoio Tamo junto demais GeekCraft Pikachu sem cu Muito obrigado Pelo Subcom Prime também Um beijão Pikachu sem cu Tamo junto demais Young Toys Obrigado pelos 100 bits Oi Mount Eu já queria agradecer por esse ano Demorei pra pegar confiança E começar a conversar aqui Só que Mas depois Que comecei Não tenho vontade de parar Gosto muito dessa comunidade Incrível Tamo junto Young Toys Um beijão pra você Muito obrigado pelos 100 bits Tamo junto demais E Kevin Oliveira Muito obrigado Pelo Subcom Prime Um beijão Kevin Oliveira É nóis mano Brigadinho Kevin Chat É a última aposta do ano Sem meme Agora é sem brincadeira Sem voltar atrás Última aposta do ano Obrigado Kevin Brigadão mano Mano a gente vai fechar o ano Com quase 2.600 subs A gente tá com 2.592 Um grandissíssimo beijo a todos Tamo junto demais rapaziada Vambora 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 Nossa Fudeu Aí cê fudeu Aí cê trollou Galagol Aí cê trollou Ah Galagol Era pra ir com o mesmo carro Mano Mas eu tô com o mesmo carro Não tá Com essa pôr de motor Aí Ah trollou Galagol Aí trollou Aí trollou Ah deixa eu montaria Acho que eu rodei pra caralho aqui Aí trollou pra cacete Aí trollou pra cacete Calma Calma montaria Calma Aí trollou pra cacete Ah já rodei Olha lá Olha lá esses porra aí Ai trollou Ai trollou Olha isso Olha a tua velocidade Vai tomar tempo É isso É isso que eu tenho pra você Aí se fudeu Aí se fudeu Sai buraco da porra Não Acabou Acabou Não Acabou 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 Não acabou Eu tô em último Eu tô em último É isso Não 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 Eu que tem 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 Não 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 Eu que tem Prefiro não terminar a corrida Do que perder pro Galagol Cheitado ainda Que ele mudou o motor Não 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 Eu não aceito Eu não aceito A gente vai outro A gente vai outro Com essa mesma posse A gente vai outro Não Tá Tem que eu deixar o carro padrão então Stock Stock Não Trolou Trolou Vocês viram a porra da velocidade Que o Galaxi passou Alguém viu a velocidade Que o Galaxi passou do meu lado Alguém viu a velocidade Que o Galaxi passou do meu lado Chat Vocês viram a velocidade Que o Galaxi passou do meu lado Noooi Calma aí Montanha Calma aí Como é que eu vou ganhar Essa aqui pra nós Não não Fazer o primeiro Bastos rodar aqui Não 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 Olha o calor Que eu tô sentindo Não 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 Bastos quer rodar não Nossa Desculpa aí Bastos Não não Clipa aí Clipa aí O Galaxi passou do meu lado Não Isso não existe Isso não existe Isso não existe Eu na reta No final da reta O Galaxi passou A uns 40 km por hora Mais que eu Você tá louco Você tá louco Deixa a aposta ainda Deixa a aposta Eu vou cancelar A minha aposta Então Não não A minha aposta Tá continuada A galera que apostou Vai continuar apostando Não não Mas essa aqui eu digo Essa aqui Essa de agora Ah não Essa aqui não valeu Não Essa aqui não valeu Cancela Cancela É É assim Tecnicamente eu ganhei Não ganhou porra nenhuma Ah comprou carro Comprou carro Comprou carro Não O seu carro está classeal Seu Cusão Não não Precisa os Bastos rodar Que se foda Não 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 Ele não ganhou não Não ele não ganhou Ele tunou pra cacete Ele tunou pra cacete Esquece não Era o mesmo carro Eu botei o mesmo carro dele Pra gente fazer a pô Não 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 valeu 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 Jogo crashou Jogo crashou Não valeu Caiu meu jogo Não valeu Porra é foda Vai Deixa eu ver Faltam quantas volta Essa porra Faltam até na última Na última Ah lá mano Olha o cara Olha o carro do cara Olha o carro do cara Olha o carro do cara O cara tunou o carro Botou o motor novo Ah não Ah não Ah lá lá Tunou o carro pra cacete Olha lá mano Botou o fender Fender line ali Não 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 Olha o Dino aí Vou na sua caixa esfaquear Roubou meu ponto Muito obrigado Dino Pelo 100 bits Meu querido Um belíssimo ano novo Pra você Moringa muito obrigado Pelo 100 bits também Cadê a senha Não 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 Essa não valeu Essa foi invalidada Essa foi invalidada Invalidada Pelo roubo Ok Eu acho que inclusive A vitória deveria ter sido dada a mim Ah beleza Tá Deveria ter sido dada a mim A vitória Não Volta pro estoque Volta pro estoque Volta o tune padrão O upgrade padrão Entendeu Tudo no Tudo no Tudo no padrão Tudo no low Tá 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 Caralho Aí comemos o carro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado Moringa Muito obrigado pelos 100 bits Obrigado Dino Pelos 100 bits também Rafa Sou o seu Muito obrigado pelos 200 bits Que era a senha do canal Olha lá Olha o Razor dele 270 Classe A Calma Tá baixando Tá baixando E o meu Razor 230 Classe B Esse cara é um safado Esse cara é um safado Pronto Voltou Voltou Ó 232 É É É É Blando É Tá bom Tá bom Cheitado Ah Obrigado Rafa Obrigado pelos 200 bits Obrigado Dianan Pelos 30 conto Que isso Ah Te mando um panetone Se ganhar Vambora Vou ganhar um panetone Deixa eu dar ready aqui Deixa eu dar ready Obrigado Dianan Muito obrigado pelos 30 Um beijão pra você Luisa Ocical Muito obrigado pelos 100 bits Feliz ano novo chat Feliz ano novo mount Tamo junto Luiz É nóis demais Dinozão Obrigado pelos 100 bits Apostei tudo no Galagol Nossa Eu vou dar minha vida Tô dando a vida Vambora 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 Olha Lagana frente Ele comprou o jogo Ele comprou o jogo Ele comprou o jogo É Galagol Já vou tomar roda Já vou tomar rodada Aqui ó Puta que pariu Olha os predatores Olha Olha Já era Vamos de base Olha o pedra Vem Vendo seu bosta Vem o ca... Ah não Me rodar Não Ah não Mano 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 é impressionante Como pode ser Mano é impressionante Esse jogo é impressionante Mano Olha que ridículo Mano Olha que jogo ridículo Do caralho Mano Alguém roda o Galagol Ô Bastos Ô Bastos Roda esse porra Roda esse porra E o Bastos rodou sozinho Aqui mano Falaram aqui Pra não fazer drift Porque a pista é só uvar Mano Só acelerar É É Tá bom É Pensa assim Mas funciona Só acelerar mano Não precisa nem fazer curva Sai switchblade do cara Roda o Galagol Rodou mesmo Rodou legal? Rodou porém Ô mano Vai tomar no seu Rodei meio meio Rodei meio meio Tô vendo você Tô vendo você Ai 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 mano Eu tô sentindo a pressão aqui cara Olha lá o blando do meu saco Mas eu acho que tá tocando Arctic Monkeys aqui no jogo Não 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 Roda o blando Ninguém vai rodar Desgraça nenhuma do blando Vai bote do caralho Mano roda o blando Não é possível Olha o blando Ele faz a curvinha fechadinha Roda Mano não tem nem Olha o cara me rodando Puta que me pariu Não é possível Não é possível Mano roda o blando alguém gente Não consigo votar Você não consegue Porque já acabou a aposta né mano Apostar durante a partida Não adianta Vem Zacaria do meu saco Ai meu Deus Vou rodar o Zacaria Não vou Roda o Zacaria vai Pra ser justo Pra ser justo roda o Zacaria Roda o Zacaria Não é possível Não é possível Zacaria vai me rodar eu acho mano Roda Zacarias roda Roda o blando Acabou Vai tomar no blando Vai se fuder Vai se fuder Ah mano Os caras me rodaram 100% Fiquei lá pra trás Mano Tinha que ser Tinha que ser só eu e o Galaxy Aí era justo Não mas acabou Acabou aí Acabou aí Acabou aí Acabou 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 o time nessa porra Acabou o time nessa porra Não É um recado que você queria passar aqui mano Pra seus fãs Que porra o time acabou nessa porra Acabou o time nessa porra Acabou o time nessa porra Acabou o time Acabou o time Não tem mais time Pedro has kit Quer saber mano Tô puto Não vou mais fazer live esse ano também não Só ano que vem Tô mano Nossa Tá achando que é assim? Tá achando que é assim? Ah Tchau 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 Tchau